O quadro Gotequim da Copa aqui no seu boteco, você já estava esperando a gente estar aqui com um suquinho, uma carninha na brasa, uma batata frita e hoje bem acompanhado por duas cantoras, né? Ela é a Mila Camões, carioca, mas com cara de maranhense, jeito já de maranhense, e a Tássia Campos, que falou que é de Marte, mas é daqui mesmo de São Luís, né? O que elas vão falar? Vão falar de música e futebol. Mila Camões, clima de Copa do Mundo, como é que você vive? Como é que uma cantora, quem gosta muito de música, lida com esse momento onde o futebol está em evidência? Eu sempre gostei, eu não vou mentir, eu acho que independente de todo o clima social e político que a gente vem passando, e eu não sou alienada a respeito disso, mas eu gosto. Sempre gostei, sempre curti, sempre torci, e agora se torna ainda mais simbólico para mim, porque eu tenho um filho de 12 anos, que está na primeira Copa do Mundo dele, ele gosta, ele se veste, ele torce, ele assiste todos os jogos, e aí eu assisto todos os jogos com ele, estou adorando, o dia todo em casa assistindo o jogo, fazendo pipoca e brincando com as crianças, acho lindo. Você também está assim? Ou não? Como é o seu sentimento em relação a Copa? O futebol sempre foi uma coisa que eu gostei muito, eu acho que eu era o filho homem do meu pai, eu ia para o campo com ele, assistia, meu pai é Sampaio Roxo, ou Roxo não, Tricolor, e aí eu ia sempre para os jogos do Sampaio com ele, tem uma vida ali, muito presente nas torcidas, o Raimundinho que era técnico, que foi jogador do moto que era técnico, até para o moto a gente torcia por causa do Raimundinho, pelo futebol do estado, então a gente não é muito diferente com o futebol do país, a seleção brasileira, que representa sim a gente, por que não? Eu acho que essa onda de protesto, não vai ter Copa, não sei o que, eu acho que é muito válido ter o protesto e tal, mas o esporte não é uma coisa que me anestesia, não é porque eu gosto do esporte que eu vou ficar alheia, alienada aos problemas do meu país. Ela falava de campeã do mundo, a Espanha, atual campeã do mundo, já foi eliminada, tivemos também Inglaterra e Itália, né, fora, você acompanhou hoje isso, inclusive a eliminação da Itália. Acompanhei, acompanhei a eliminação da Itália, acompanhei o Soares dando mordida nos outros. Gostou da mordida? Olha, eu sou meio, eu não sou muito dessas coisas assim não, eu acho que não daria muito certo pra mim. Outro dia eu andei postando isso em rede social, essa história, eu vi um jogo, o jogo de camarões e tal, o pessoal é meio violento em campo, eu não sei se eu conseguiria me segurar em relação a isso não, sabe? Ah, não vamos tomar um cartão amarelo pra estar no próximo jogo e tal, eu não sei, eu acho que eu teria revidado, teria empurrado também e tal, mas eu gostei. E eu gosto desse clima de não ter o já ganhou, sabe? E essa Copa tá tendo essa história hoje, hoje quando Grécia... O seu favorito, né? Pois é, Grécia eliminou a coxa do Marfim hoje e foi muito doido, assim, nos últimos... No último minuto. No último minuto, um pênalti, assim, todo mundo... Ah, meu Deus, eu tava torcendo pelo Japão, mas não tinha mesmo time pra ganhar de tudo da Colômbia, viu, gente? Gente, eu assisto, eu juro. Aplausos